Olá! A higiene de mãos é a rotina mais simples e mais eficaz que você tem para fazer no seu dia a dia para evitar uma contaminação ou se autocontaminar. Agora vou demonstrar para vocês alguns passos de higiene de mãos. Primeira coisa, pegue, molhe a sua mão, pegue um pouquinho de sabão e coloque o movimento com bastante força entre seus dedos. Higienize as unhas. As unhas são um local onde fica bastante sujidade, então higienizar as unhas e a região do punho e, consequentemente, retire toda a sujidade, todo o sabão embaixo da água com as mãos nessa posição. Tirando isso, só secar com papel. Dica de ouro, higienize suas mãos e salve vidas!